Olá pessoal, aqui no bairro de Petrópolis, que eu estive agora há pouco conversando com as pessoas, além da questão gravíssima do transporte, da falta de ônibus, também tem a questão da falta de abrigo de ônibus. Você tem uma parada de ônibus, mas não tem abrigo. E nós temos parte do ano com muito sol e a parte do ano também com muita chuva. E isso prejudica, portanto, os moradores desse bairro, como é uma realidade que a gente está vendo em toda a cidade. Por isso que o nosso programa de governo já colocamos. Vamos construir abrigo de ônibus para dar mais conforto, mais tranquilidade e segurança para os usuários do transporte coletivo nos bairros. Vamos combinar! É Zé 13!